Galera, o que que tá acontecendo hoje, mano? Eu não sei. Hoje, repito, o foco ia ser só Black Myth e o Kong, mas não para de sair conteúdo feito louco. Calma aí, estúdios. A Gamescom é amanhã, velho. Rapaz, mano, saiu tanta coisa. Eu tô tentando correr atrás de tudo, mas eu sei que o YouTube não vai notificar tudo, né? E eu começo a entrar em desespero. Acaba de sair um trailer enorme de quase seis minutos de Assassin's Creed Shadow mostrando muita coisa de gameplay, aparentemente, e instrução dos diretores e tal. Claro, não vou esperar pra amanhã. Vamos reagir a isso, vamos entender, vamos analisar frame a frame, se possível, e ver o que eles vão nos mostrar de novidade nesse game. Tô muito ansioso pra jogar, tô muito ansioso pra ver mais coisas, e eu acho que a maquininha do Market voltou a rodar. Esse trailer é grande, vamos dar uma olhada juntos, tá? Eita, mano. Eu vou, vamos, vamos, bom, eu não sei, deixa eu rolar, vambora. Eita, mano. Eita, mano. Desculpa, galera. Pareceu mensagem de Pix aqui. Perdoa, hein? Muito obrigado, maninho, que mandou o Pix pra nós. Mas vamos lá. Mano, tem muita cena nova, velho. Mano, o cabelo dessa menina, velho. O melhor cabelo da Ubisoft até agora. Olha isso. Então, isso vai ser o seu primeiro gosto real de o que ocorre além disso. E isso tem um impacto profundo em ela. Eu queria ter a Stealth como um pílareiro no Shadows da Assassin's Creed. O jogador vai reconhecer a experiência clássica da Assassin's Creed na Naoi. Mas nós estamos adicionando muitas coisas que fazem ela super unica. Então, ela é a melhor Assassin de qualquer lugar. Nós queremos que a Naoi seja extremamente rápida, eficiente, acrobática. Nós trabalhamos muito para garantir que ela tenha... Ela tem o mais legal e mais espetacular que nós possamos dar a ela. Ela pode agarrar em correntes, ela pode ir crônica. Quer dizer que o personagem pode ir sob o cabelo, e só escravar no fogo e desaparecer da vista. Olha que finalização... Eita... Nossa, gostei dessa finalização, hein? Pera aí. Ela rasga a perna do cara, o cara cai e ela deita em cima. Pô, depois a gente vai, vai, vai... Vamo lá. Vamo lá. Que legal. Que legal. Yasuke é o primeiro histórico protagonista em Assassin's Creed. O que nós sabemos sobre Yasuke histórico é só um pouco, mas é suficiente para o time para a oportunidade de trabalhar com ele como um personagem. Ele pode fight his way de qualquer coisa, mas ele também é super inteligente e pode pensar em coisas igualmente e é uma pessoa que sempre tem um grande presença. Então, especialmente em combate, quando nós pensamos sobre Yasuke, é realmente sobre dictar como a luta vai passar. E para isso, criamos uma mecânica chamada Postura de Atac. Ele pode chamar de atacos. Como é que é? Espera aí. Especialmente em combate, quando nós pensamos sobre Yasuke, é realmente sobre dictar como a luta vai passar. E para isso, criamos uma mecânica chamada Postura de Atac. Ele pode chamar de atacos e depois pode lançar o atac para fazer uma quantidade de damage e tirar qualquer pessoa. Nossa, que lindo, velho! E depois pode lançar o atac para fazer uma quantidade de damage e tirar qualquer pessoa. Olha esse cenário, mano! Essa quantidade de coisa mexendo. Yasuke é muito, muito forte. E depois pode lançar o atac para fazer uma quantidade de damage e tirar qualquer pessoa. Yasuke é muito, muito forte. E o barulho da lâmina pegando na armadura. Desculpa, só mais uma vez. Gostei muito disso. E depois pode lançar o atac para fazer uma quantidade de damage e tirar qualquer pessoa. Yasuke é muito, muito forte. Ele pode barjar por trás de reenforçar as ruas. Ele pode levantar objetos que o Yasuke não pode. Mas isso significa que ele é um pouco deslado em comparado com o Yasuke. Ah! Olha lá! Primeira vez que nós vemos o parkour do Yasuke. Olha aí, cara! É o que eu esperava mesmo, mano. É o que eu esperava mesmo. Olha lá, ele é pesadão, né? Então vai andando meio devagar e tal. E aí na hora de pular, totalmente desengonçado. Oh! Aê, cara! Galera, gostei! Gostei muito, muito, muito! Definitivamente nós temos um gameplay completamente diferente um do outro, cara. Isso é muito legal. Independente de a Naui ser mais convidativa pra nós que gostamos do negócio, eu acho muito legal ter o Yasuke pra fazer a contrapartida, né? Que legal, cara! e ainda reclama. Gostei! Fortes juntos! Mano! Cara, olha esse cenário! Olha, galera! Vou falar uma coisa pra vocês. eu acho que a Ubisoft graficamente falando a Ubisoft ainda pra compará-la com jogos da atualidade os triple A's da atualidade eu acho que ela ainda peca em expressão facial dos personagens mas eu acredito que eles resolveram completamente o problema de cabelo o cabelo nesse jogo principalmente o da Naui é completamente igual os da nova geração de qualquer outro game fio a fio tá lindo isso aqui não sei como é que vai ser nos consoles isso aqui certamente é de PC né? esse lance do fio pesa muito e tal não sei e o lance de quantidade de coisas no mapa se mexendo ao mesmo tempo cara isso aqui tá muito lindo isso aqui tá muito lindo qualquer pessoa que fale o contrário você tá super errado e tá sendo hater mano se você olhar pra esse cenário você falar que o cenário tá feio não tem como não tem como tá muito bonito ó eu acho que ó o cabelo tá ligado? eu acho que a questão da expressão facial ainda peca mano mas do resto tá muito legal deixa eu ver o que ela tá falando vamos lá ó o cabelo dela ó ó louco atacar a Naui que isso cara ah olha aí a mesma coisa acontecendo em como é que fala em estações diferentes né entendem o que eu falo que a expressão do personagem ainda você vê o NPC falando todo roboticamente né mano ó o cabelo dela mano o cabelo dela tá muito bom tá muito bom esses fios da frente ó tá muito bom e quem quem jogou quem jogou os outros assassins sabe o porquê a comemoração disso pode parecer algo tão idiota e tão besta se comparado a tudo que a gente vê de bonito hoje né no setor e é um fato né então mas ainda assim é motivo pra comemoração se comparado esse assassins com outros assassins é a primeira vez que eu vejo um cabelo tão bonito cara para realmente entender como as diferentes mecânicas funcionam eles têm diferentes speeds eles têm diferentes hp eles têm diferentes gear sets então são muito uníquos ó a bomba de fumaça finalmente mostraram a bomba de fumaça então ela vai ter os gadgets sim cara igual o basing por exemplo saca meteu a bomba lá o mesmo lugar o mesmo lugar com estações diferentes um tá todo neve o outro tá sem neve né e chovendo olha aí olha isso cara eles estão falando tipo assim durante a mesma missão realmente galera a gente vai poder ficar trocando porque ó encontramos situações onde com a Naoi tá difícil porque o cara é muito forte pode acabar com a gente aí ela pega o jogador né troca pro Yasuke e o Yasuke vai lá e detona o cara mas as vezes as mesmas coisas pode dar ruim pro Yasuke porque ele tá em um lugar cheio de inimigos inimigos lá em cima atirando ah quer saber vou trocar de novo e vou colocar outro boneco agora vou com a Naoi de novo tá estranho esse NPC feio aí ela vai e finaliza os caras olha o cenário acabou? acabou cara muita coisa nova principalmente cenas né propriamente dito tem muitas cenas novas aqui eu gostei de vê-las deixa eu colocar aqui deixa eu tirar a legenda isso só pra gente ver aqui ó cenário é o que eu falei quanto a cenário e o cabelo da Naoi a Ubisoft tá bem legal tá bonito agora quanto a a expressão facial acho que ainda peca mas cenário mano puta merda como tá bonito isso aqui olha isso aqui velho olha as coisas tudo se mexendo ó é cara eu acho que vai ser um bom jogo eu vou me divertir pra um caramba com isso aqui eu tenho certeza cenas novas ó eu não sei mano isso é impressão minha mas cada hora que eu vejo a Naoi ela tá com uma cara diferente é coisa da minha cabeça ou tá esquisito mesmo isso aqui cada vez que a Naoi aparece ela tá com uma cara diferente e aqui a gente já vê ela com uma roupa diferente ó ó essa aqui é uma roupa diferente dela tá vendo aí completamente diferente a dona Cindy aqui embaixo mordendo o fio de novo peraí deixa eu tirar ela daqui desculpem aí que ela fica mordendo as coisas aí não tem como ó cena nova de novo anau e acho que eu vou até usar isso aqui de de tambineio tá bonito deixa eu ver aqui furtivo mano eu acho que jogar furtivamente com ela vai ser muito bom que louco entendem eu acho que ainda as expressões ainda tão deixando a desejar velho tipo a cara do Yasuke ó ele mantém o mesmo rosto ó ah sei lá mano pode ser coisa da minha cabeça mas comentem aí tá por favor assim vocês não deixam ser louco ou me falem Calil você tá tá viajando cena nova dela agaixada velho olha só até então achei que a gente podia ficar agaixado né só no chão deitado só no chão mas aqui claramente não é possível ficar deitado também em cima das coisas cara olha lá isso provavelmente diminuindo ainda mais o campo de visão do inimigo ó o cabelo dessa da vou falar sempre sobre isso aqui tô muito feliz com o cabelo ó essa cena isso aqui ainda deve ser lá na casa do pai dela né tá com uma cara de cena de abertura de começo de de game né nossa isso aqui tá bonito demais cara a profundidade mano tá bonito demais print também né ó os lugares detonado quebrado aqui embaixo ó bonito ó isso aqui eu achei legal hein quando você vem correndo com a nau e vou cara isso aqui eu gostei vou ela dá uma pirueta também vocês falam calinho fala flip é pirueta tá ela faz um muito rápido assim no alto né ó pulou aí ela aqui ela vira muito rápido cai aqui ela vira uma pirueta de frente é a mesma coisa aqui eu gostei disso aqui ó dela ter descido aqui pá e mortal pra trás ó é isso é legal tem no mirage esse mortal né se eu não estiver enganado achei muito legal esse lance dela essa finalização cara bacana ó o lance de você tá util ó olha isso aqui isso aqui ficou muito legal ela utilizando literalmente os vãos de sombra pro inimigo não avela olha lá passando certinho pela sombra pra não ser detectada achei muito louco olha lá caraca ela deu umas duas facadas no maluco ali papá não acho que é uma só ó aqui de novo ó namocó tô muito ansioso pra jogar isso o legal o cara falando né ele quer que o jogador tenha a sensação de predador olha isso aqui cara que legal apagando a lâmpada né a luz ali pá o cara vai ficar atento puta merda ó com tudo se mexendo eu sei enquanto talvez vocês estejam prestando atenção no personagem eu tô prestando atenção no cenário véi olha isso aqui tudo se mexendo lindo 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 e uma coisa assim que eu vejo muita gente comentar assim né eu dou risada eu acho engraçado o pessoal fala pô mano Calil Haipa Assassin's Creed em 2024 não sei o que cara é o jogo da minha vida é a franquia né da minha vida eu gosto muito e quando eu fico muito feliz em ver coisas novas em Assassin's Creed nunca é galera é real nunca raramente é comparado a jogos fora da franquia porque eu sei que a Ubisoft ainda tá muito atrás saca quanto a qualidade gráfica e um monte de coisa tá ligado isso é um fato mas quando eu olho jogos novos Assassin's que possuem novidades ou estão à frente de outros Assassin's esse é o meu motivo de alegria entendeu porque eu gosto muito de Assassin's com o que ele tem hoje e vendo coisas que aparentemente são superiores ao que eu tenho hoje dentro da saga eu fico feliz velho me deixa eu fico feliz e ainda tem defeito cara ainda tem problema mas por hora eu tô gostando bastante da maioria das coisas que eu tô vendo aqui ó esse lance aqui ó o jogo ensinando cara segura R2 e aí R1 ou R2 vai nos ensinando a combar né ó achei muito louco isso aqui olha o mato velho o mato minha esposa para de ficar olhando o matinho vai jogar vai ser a mesma coisa aqui tô até vendo e aqui bugou hein o Yasuki passou antes da porta cair olha lá calma aí Ubisoft volta aí um pouquinho ó isso aqui eu achei legal cara de verdade isso aqui eu achei muito legal temos um vislumbre do do parkour do do Yasuki agora uhul é aquela mesma coisa do do Bassin antes de aprender o salto de fé né só que aqui ainda com mais exagero porque pô o cara tá com uma armadura gigante e ele ainda reclama tipo cara isso dói com razão né eu gostei dessa animação aqui eu vou pegar um print daqui também gostei de ver isso só achei assim muito rápido assim o pulinho mas beleza cara que lindo isso aqui que lindo a ambientação os caras dão aula aí ó aqui ela já tá com o rosto diferente de novo véi o que tá acontecendo com o rosto dessa menina o cabelo tá lindo mas ó o rosto dela já tá diferente de novo sei lá bom deixa eu ver a Naui falando acho que o Yasuke tá um pouquinho mais travadinho que ela falando mas beleza segue ó aqui aquela cena que a gente viu cara acho que eu vou gostar bastante de jogar com o Yasuke viu galera de verdade eu acho que eu vou gostar muito não sei tem estranhezas né ó aquela cena de gameplay troca o personagem nossa mano esse ataque foi brutal muito louco troca de novo cara que lindo é cara é isso galera Assassin's Creed Shadows em mais um gameplay embora ó episódio 1 ó então vai ter mais coisa galera esse aqui é o episódio 1 aí ó dois estilos diferentes tal provavelmente eles vão trazer provavelmente não se tá escrito episódio 1 é porque eles vão trazer mais coisa episódio 2 3 e assim por diante né todo o gameplay que for sendo mostrado eu vou tá trazendo aqui pra vocês também por hora legal tenho as minhas ressalvas apenas quanto a rosto dos bonecos do resto pra mim tá bem ok ok segue bom comenta aí o que vocês acharam coloquem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos também eu quero saber as duas vertentes tá o que você achou interessante o que você não achou interessante beleza não se prenda aos comentários que eu fiz aqui não e se você discordar de mim cara pode falar Calil eu discordo disso aqui no momento tal 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 na minha opinião é assim 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 beleza beijo no coração sucesso é nóis até a próxima galera valeu bom não se prenda aos comentários